Há o Davi Luiz para estrear num jogo de semifinal de Libertadores. A gente está olhando aí o que pode ser a escalação do Flamengo, né? Para a gente começar esse assunto, o Diego Alves no gol. Aí as laterais já são uma questão, porque a torcida acha que já deu para o Isla, que o Matheusinho está pedindo passagem, tem o Ramon como opção pelo outro lado, mas o que está aí é Isla e Renê. Rodrigo Caio e Davi Luiz para começar o jogo. William Arão com Andrés Pereira fazendo o segundo homem de meio campo. E o Vitinho em tese ali, substituindo o Arrascaeta, apesar de jogarem de maneiras diferentes, né? Bruno Henrique e Everton Ribeiro e o Gabriel lá na frente. Esse time do Flamengo aí, vocês vão pensando, tá? Que eu quero saber se vocês concordam, se vocês discordam. Mas antes de ouvir quem está aqui, eu quero saber o que está acontecendo no Maracanã, porque ele já está aberto, aberto pela nossa equipe, que vai ficar o dia inteirinho lá, até a hora do jogo, até a noite, a Cris Mussi e o Pedro Ivo Almeida. Bem-vindo à casa, Pedro Ivo. Estão lá para conversar com a gente e a gente começar a destrinchar aqui um pouquinho esse Flamengo. Cris, boa tarde para você. Já vamos batendo um papo daí, porque... Eu acho o seguinte, para entrar no Davi Luiz, tá? Eu acho ousado. Mas eu também acho que experiência ele tem para assumir esse papel, Cris. Boa tarde, Dani, Pascoal, Elias, todos os fãs de esporte. Realmente, né? A gente estava debatendo isso aqui um pouco mais cedo, né? São 143 dias sem jogar, né? Mas é um jogador que já esteve em Copa do Mundo, né? Um jogador bem experiente. Enfim, se preocupou muito durante esse período que ele ficou sem jogar em manter toda a sua atividade física, a regularidade alimentar, enfim. Então, nesses nove dias que ele está no Flamengo, treinando com o grupo, conseguiu mostrar um resultado bacana, né? Enfim, tanto nos testes físicos e também em campo. E teve um jogo treino em que ele parece ter convencido o Renato Gaúcho que tem condições de jogo, né? E também tem um elemento novo que, enfim, com a presença do público, quase expectativa de 25 mil torcedores, não deixa de ser um grande reforço de peso para apresentar para a torcida, né? Então, assim, fica aquela coisa, pô, vai jogar e ele vai estar no banco? Mas, enfim, fica, né, Pedro, essa dúvida, se ele tem o ritmo para jogar também com o Rodrigo Caio voltando. Mas era o que você estava falando, né? Antes dele do que o Léo Pereira, talvez? Tudo bem, Cris? Beijo para você. Boa tarde, Dani. Tudo bem aí? A casinha está em ordem? Estava aqui, o pessoal estava ali na cabine, deparativo final, estava assistindo vocês, mas acho que a gente não estava muito feliz, não. A gente está te esperando, né? Você deserdou a casa? Ou se eles estavam exatamente ouvindo alguma coisa que não estavam gostando. Um beijo para você, Facinho, Cazé, Sormano, Pascualzinho, fã de esporte com a gente sempre a esse horário que é do mundo. Olha, eu acho que é um grande debate hoje, né? Primeiro lugar, a volta do público. O Maracanã é um pouco diferente hoje, talvez aí o maior público a se confirmar, futebol brasileiro, desde o início da pandemia, nessa retomada gradual. É bom dizer que a gente ainda vive uma pandemia, então, com todos os seus distanciamentos e protocolos. E também, em formação, a novidade da estreia do Davi Luiz. É o que foi testado ontem. É o que o Renato esboçou no time do Solar ontem, na última atividade, neste jogo de ontem. Rodrigo Caio pela direita, Davi Luiz pela esquerda. Esse debate é meio inevitável, mas o Davi Luiz está há muito tempo sem jogar, mas é uma decisão de libertadores, vai encarar um time um pouco mais cascudo ali na sua linha ofensiva com o Barcelona. E eu vou devolver a pergunta aí para você, para movimentar, Dani. Quero ouvir o Sormani, o Pascoal, o Zé, o Facinca, o Davi Luiz há cento e tantos dias sem jogar. O Pascoal não está aqui com a gente hoje, tá? O Pascoal não está. Só para vocês saberem, nós temos o Flávio Sormani, José Elias e Felipe Facincani. Vamos lá. Infelizmente... A gente trocou o Sormani, inclusive eu vou deixar o meu B. Não, o Sormani eu não esqueci, não, eu não esqueço o Sormani, não. Mas eu quero ouvir os três, então, Dani, você também. O Davi há cento e tantos dias sem jogar. Comeu um negócio ontem, não vai ficar de fora. Que não te entrega exatamente a segurança. Bom, Gustavo Henrique, você tem uma partida que você acha que é uma evolução, você tem uma outra partida que você não tem exatamente a segurança sobre o que está rendendo. E ainda acho que o Davi Luiz entrega um jogo aéreo, seja na defesa, seja no ataque, é uma boa opção. E acho que tudo que envolve esse jogador vai muito além de simplesmente dos cento e tantos dias sem jogar. Eu acho que são nove dias, já quase dez dias de treino no Flamengo, treino com bola, não houve nenhum problema físico, ele que vinha mantendo sua forma. Acho que o grande debate é sobre o encaixe no time, é sobre o ritmo de jogo. Isso eu acho sim, é inevitável. Vai estar um pouco abaixo dos companheiros. Só que eu ainda acho que vale uma aposta nesse jogador. Se você tem uma segurança, acho que ninguém dentro da comissão técnica do Flamengo, comandado pelo Renato Gaúcho, seria inconsequente fazer uma estreia pela estreia, só pela torcida, só pelo nome do jogador. Houve algum mínimo encaixe, o trabalho físico encaixou, ontem teve uma resposta satisfatória. Antes de ontem ele já treinava com bola enquanto os titulares descansavam. Então acho que, imagino que a opção não seja tão arriscada assim. Visto que todo jogador que entra por ali, seja um Bruno Viana, seja um Léo Pereira, seja um Gustavo Henrique, ainda te entrega muito de insegurança. Então para arriscar com esses três, arrisca com o Davi. A chance talvez de dar um pouco mais certo, fique um pouco mais elevada. Não sei, Dani, eu penso assim. Não sei essa turma aí, Dani. Deixa eu rodar para cá, daqui a pouco a gente roda para ir de volta. Porque aí eu acho que tem uma questão também, rapazes. Óbvio que o Renato não é inconsequente de promover uma estreia só porque tem público ou coisa que o valha. Mas a minha preocupação, ela vem muito do ritmo de jogo, porque não é só o Davi Luiz. O Rodrigo Caio também voltou recentemente de lesão. E aí eu fico muito em dúvida do quanto que isso pode interferir já não tendo um Felipe Luiz na esquerda para compor essa defesa. Então, Facinca, você pode começar, mas eu quero ouvir todos vocês sobre isso. Por onde passa essa estreia para você? Olha, eu não estaria em escalá-lo, de verdade. É um grande jogador, um jogador de um nível europeu, de um nível de seleção brasileira como fez, de Copa do Mundo. Esteve recentemente jogando até bem pelo Arsenal. Claro, não no desempenho que pudesse chamar a atenção de uma equipe europeia, de mais nome até pela idade. Mas ele foi um recordista de bloqueios defensivos, o que é importante para um zagueiro pela Premier League, jogando pelo Arsenal. Então, é um atleta que se encaixaria naturalmente na equipe, como o Pablo Mari também. Chegou já jogando numa Libertadores, né? E se tornou um zagueiro referencial, aliás, coincidência ou não, ambos jogavam juntos lá no Arsenal. Então, para mim, eu não vejo nenhum problema em escalar o Davi Luiz. Se pudesse jogar com o Davi Luiz, eu já entraria com o Davi pela experiência, pelo que ele pode somar. E no meu campo, uma mudança simples. Eu deixaria o Vitinho como opção no banco, para subir o Andréas Pereira e ter o Thiago Maia. Quem foi, Dani? Aqui, minha mãozinha para você, tenha calma. Mas calma com quem? Não, eu estou brincando com você. Estou brincando com você, porque é claro que a gente vai falar completo até o raciocínio, mas a gente vai destrinchar mais esse meio campo daqui a pouquinho. Ah, não, sim. Você está falando da estreia do Davi Luiz Sócio. Não, se for isso, tudo bem. Não, mas conclui, conclui. Estou brincando. Não, para mim o Davi... Não, não, não é, não. É que se é a gente para destrinchar em outro momento, não tem problema. Então, nesse primeiro instante, eu sou delicado, Zé. Você que hoje de manhã está empolgado, comendo bolo com cereja, com não sei o que, deve estar já naquele horário esquisito. Agora, nesse sentido, o Davi Luiz, para mim, seria titular. Não hesito. Sim, a gente vai chegar. O Facicani tem toda a razão de querer falar sobre o meio campo, porque é também uma incógnita, né? Não tem outra pessoa ali para fazer exatamente a mesma função do Arrascaeta, mas eu quero ouvir todos vocês sobre essa questão do Davi. Zé, acho que pressão não é o problema, né? Assim, ah, ser libertadores ou não ser libertadores. Eu fico mais na questão física e de ritmo de jogo mesmo, Zé. Passa por onde aí para você? Não, a motivação do Davi Luiz deve estar lá em cima, né? Realmente, ele deve estar muito empolgado para poder jogar. Tem o público, né? Uma parte do público do estádio. O que eu acho, assim, Dani, pode realmente, de fato, sentir a questão de ritmo de jogo, mas é muito mais fácil você entrar numa equipe montada, numa equipe que tenha a sua base já, né? Os seus alicerces ali bem definidos. Então, você corre menos errado, vamos dizer assim. O que me preocupa, além do ritmo de jogo, é a questão do entrosamento. Uma coisa é você treinar, conhecer os movimentos. Outra coisa é você se entrosar ao longo do jogo, que as dificuldades são outras, né? As dificuldades em termos de treinamento, elas são totalmente diferentes. Velocidade do jogo, você tem a questão da velocidade do seu adversário, movimentação do adversário. Então, tem tudo isso que pode, realmente, de fato, criar uma certa dificuldade para o Davi Luiz. Coração enorme, vontade, determinação, ele sempre mostrou isso. Isso pode ajudá-lo a minimizar esses pequenos detalhes, ou esses detalhes que podem se tornar grandes dificuldades para ele dentro do jogo. Mas eu acho que ele tem essa condição. E eu concordo com o Pedro, quando ele fala assim, é para arriscar, eu arrisco com o Davi Luiz. Pelo menos o cara está chegando agora e tem um prestígio, tem uma, vamos dizer assim, uma carreira que pode dar essa tranquilidade. O grande problema é você olhar depois para o Gustavo, para o Léo Pereira, falar assim, opa, ele chegou agora, faz uma semana e ele vai jogar, tá? Sinal que eu não confio em vocês, é isso. É, mas se ele foi contratado, eu acho que já dá uma brecha para essa linha de raciocínio, né? Porque não faltavam peças, então chega a peça de confiança. Ô, Sormani, o Fábio está falando aqui assim, ó, Davi Luiz e Rodrigo Caio é uma dupla de zaga incrível. E aí o Tiago Bastos, que é rubro-negro, fala, não é jogo para a estreia do Davi Luiz, não só pelo preparo físico e falta de ritmo, mas também, principalmente, pelo entrosamento. Sormani, quero te ouvir e já joga lá para aquele rapaz lá no Maracanã de volta, que é para a gente rodar essa bola de volta lá no Maraca. Não, eu jogaria com o Davi, com certeza, até porque o nível dos outros zagueiros do Flamengo não é um nível elevado, entendeu? Tem essa questão da falta de ritmo de jogo do Rodrigo Caio também, né? Mas o Flamengo vai ganhar muito quando na saída de jogo, né? O Davi vai entregar essa bola com qualidade para o pessoal ali do meio de campo, vai fazer esse jogo fluir melhor do que qualquer outro zagueiro do Flamengo, ou o Léo ou o Gustavo Henrique. E esse é um jogo em casa, o Flamengo tem que ganhar, gente. Não é fácil jogar lá, não. O Flamengo tem que ganhar esse jogo. Então, quanto mais armas você tiver nesse sentido de fazer o Palmeiras ser mais, o Flamengo ser mais ofensivo para ganhar esse jogo, eu acho muito melhor. E eu acho que o Pedro também deve concordar com isso, né, Pedrão? Eu sou, mano, e me dói o coração, mas hoje eu estou um pouco mais amável. Então, eu vou concordar com você, eu vou concordar com o Zé, vou concordar um pouco com o Facincano. Eu já estou distribuindo sorrisos aqui em concordância. Obrigado. Mas eu acho que passa muito por isso, porque quando a gente entra no debate do Davi... Fala, Zé. Mando. Não, é uma cidade, né, voltar à cidade... O que voltar à cidade não faz, né? É uma boa, é uma boa. Só não esquece o biscoito da Dani, viu? Eu vou te contar um negócio. Biscoito Globo... Vocês já olharam aqui para trás? A briga do Marcos. Pô, cara, eu vou te contar um negócio. Você olha para cá, hoje é dia de jogo, a gente está aqui. Hoje não vai ter Facincano, Zé Elias e Sormani, que me aborreço, Dani. Agora falando, o Davi, agora sério. Eu acho que é interessante discutir o ritmo de jogo. Isso é vir para cá, velho. É interessantíssimo. A gente discutir o ritmo de jogo do Davi, a gente avaliar o risco. Só que eu acho que a gente está falando muito mais de um início de solução para a zaga do Flamengo, através da peça que é o Davi Luiz, do que exatamente o início de um problema. É claro que a gente pode chegar aqui à noite, tem um erro de posicionamento, alguma bola que o Rodrigo está acostumado, tem um tipo de posicionamento que o Isla cobre de um jeito pela direita e o Davi talvez ali no meio desses dois, desculpa, o Davi um pouco mais para a esquerda, no meio dessa cobertura com um lateral ali como o Renan não possa fazer exatamente, é alguma coisa, ainda tem que se acostumar, um ritmo de jogo, até essa própria saída, ela precisa estar com um ritmo de jogo muito bem ajustado. Eu acho que isso demanda tempo, é claro. Só que é muito mais o início de uma solução do que a certeza de um problema. E quando você olha para o outro lado, eu repito, você tem muito mais medo do problema com as outras peças disponíveis, não por acaso o Flamengo fez esse esforço para um jogador como o Davi, do que exatamente o risco. O risco, às vezes, me preocupa, é um Bruno. Um Bruno, por exemplo, voltando ao time, ganhou os minutos no final de semana e vai atuar hoje muito provavelmente do início do jogo. O Bruno carece um pouco mais de ritmo de fato para o estilo de jogo dele. O tapa na frente, o jogo aproximado quando faz. O Vitinho pelo meio, não é exatamente a função que ele desempenha. Ele precisa muito mais ter o espaço para atacar, porque exatamente ele faz uma criação de espaço como a Rascaeta. Então, acho que me preocuparia muito mais esse tipo de debate do que exatamente o Davi. O Davi, eu acho que está mais perto de começar a resolver os problemas do Flamengo na defesa do que ver uma sombra ali, uma coisa para atrapalhar. Agora, do meio para frente, tem coisa a falar. Agora, é bom dizer, tem muita gente boa ainda em campo hoje. Você tem Arão, você tem Bruno Henrique, tem Everton Ribeiro, tem Gabigol, diante de um Barcelona. Não é o Barcelona do Camp Nou, que, aliás, nem vem fazendo um grande manco. É o Barcelona de Guayaquil, com todo respeito, a primeira fase que tem. Tem o Damian Dias e tudo mais. É o Flamengo, passou a torcida dos jogadores de peso. Então, vejo muito mais o início de solução. Mas eliminou o Fluminense, que podia estar no Fla-Fluc hoje, né? Que a gente podia estar acompanhando o outro jogo. Vejo muito mais o início de solução do que exatamente uma sombra ali, de um problema para esse Flamengo. Mas diga, Cris. Não, falando, apesar de tudo... Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.